E vamos para mais uma aula ali para finalizar a nossa carga de Data Warehouse ali. A gente vai carregar agora o que falta aqui, né? Vamos visualizar a nossa modelagem de dados, é bom ter a modelagem, né? Para a gente criar toda a nossa estrutura ali. Então, já carregamos de categoria, de produto, já foi de país também. E a nossa fato venda já foi carregada. Agora só falta a nossa de calendário, né? Nossa de calendário, a gente vai fazer a carga dela agora. Eu deixei lá, algumas aulas atrás, um script, né? Que você pode fazer ali a tabela de DIN calendário, fazer tudo bonitinho ali. Então, a gente pode fazer o quê? Ou você já carrega direto no Data Warehouse, né? Aquele script que você pode jogar no comando também. Ou já que a gente já carregou ele aqui para o nosso Sales Stage, né? Tem a tabela DBO de DIN calendário. A gente pode fazer a carga também para o Data Warehouse. Só que, porém, a DIN calendário você vai carregar uma vez só, né? Que a gente pegou um período ali, ó. Acho que de 2000 até 2050, né? Então, não tem por que você ficar carregando essa tabela várias vezes. Então, a gente vai fazer a carga dela uma vez só, que ela já tem um período longo ali. E aí, depois, você pode desabilitar isso lá no seu Visual Studio, né? A gente vai fazer isso na prática aqui. E lembrando que lá a gente vai ter que criar também, né? A nossa chave, né? Então, você vai converter. A gente vai usar esse script aqui, ó. Converte para a gente criar uma chave ali de calendário, tá bom? A mesma que a gente criou aqui. A chave de Data, quer dizer. A gente criou o Data aqui na aula anterior. A gente vai criar também na D calendário, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um select asterisco, né? Vou fazer aqui, ó. Select asterisco from. É do nosso dbo.vendos, né? Então, eu posso até copiar e colar ela aqui, ó. Sou meio preguiçoso. Eu gosto de ficar sempre copiando e colando. Só que agora eu quero não do dbo.vendos. Eu quero da nossa tabela de quê? De DIN calendário, né? Beleza. Eu peguei DIN calendário do nosso banco de dados stage. Certinho, ó. Select asterisco from. Beleza? Eu deixei esse script aqui em cima, porque eu vou usar esse daqui, né? Para criar a nossa chave também. Então, eu fiz aqui, ó. Vou dar um executar. Beleza. Então, a nossa D calendário está completa aqui. Só vai faltar as chaves, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar depois do asterisco. Eu posso aqui, ó. Vim aqui. Dá um enter e vírgula. Posso copiar esse script novamente, ó. Converte para inteiro, né? E vou lembrar sempre que, ó. Eu vou converter essa coluna de data. Se você tiver outra tabela aí, outra coluna, quer dizer, né? Com outro nome. Data de venda, data de recebimento, data de não sei o quê. Você vai alterar essa data aqui para a sua coluna, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Select asterisco. Beleza. E agora, eu trouxe certinho, ó. A chave. E aqui, ó. Eu vou relacionar, né? Por exemplo, aqui, ó. O ano de 2046, no B01, no dia 9. Então, eu trouxe a chave para mim. Ah, mas eu não gostei. Essa chave aqui está lá no final, cara. Eu quero colocar ela no início. Como que eu faço? Aqui no script você pode editar também, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Vou selecionar aqui. Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Então, eu fiz o Select asterisco. Beleza. E depois do asterisco eu fiz o quê? Eu adicionei uma nova coluna. Eu posso fazer o contrário. Eu posso primeiro ter a minha consulta aqui, né? A minha... É a minha consulta, não. O meu script aqui, que eu quero fazer a minha transformação. Vou apagar o asterisco aqui. Então, primeiro o quê? Eu vou fazer um Select o quê? Ele vai converter para mim. E depois dessa coluna feita, eu vou colocar um vírgula e asterisco. Que aí ele vai trazer o quê? Todos esses dados depois dessa conversão, né? Dessa... Desse ID de data que eu criei. Então, eu vou selecionar aqui, ó. E vou rodar. E agora ele vai mudar de lugar, né? Ele vai estar em primeiro lugar aqui, tá bom? Então, ele fez o ID, né? Da data. E depois ele trouxe asterisco. Ele trouxe todos os dados. Converteu aqui, ó. 18.628 linhas, né? Beleza? Então, esse é o script que eu tenho que levar o D calendário lá para o nosso banco de dados, né? Então, eu vou usar aqui, ó. O Use Stage, né? Esse Use Stage. Eu tenho que levar lá para o nosso Data Warehouse. Beleza. Só que esse aqui eu vou carregar uma vez só, tá bom? Então, eu vou pegar esse script, né? Vou lá. Então, abriu o Visual Studio. Vou pegar uma nova tarefa, né? De fluxo de dados. Vou deixar esse aqui bem organizadinho aqui também. Vou pegar aqui, ó. Tarefa de fluxo de dados. Vou arrastar aqui para baixo. E vou dar o nome aqui, ó. F2. Agora é carga, né? Carga. Então, eu coloquei aqui, ó. Carga de calendário, tá bom? Vou deixar organizado aqui. E vou ligar aqui também. Só que esse aqui a gente não precisa nem de fazer a ligação. Porque ele vai ser desabilitado, né? Esse aí a gente vai carregar somente uma vez. Então, você pode ligar ou não. Tanto faz, né? Ele vai ser desabilitado mesmo. Então, eu vou deixar ele aqui. E aqui eu posso deixar uma observação, né? Vou colocar um texto aqui, ó. Apertar T. Vou deixar um texto aqui. Você pode colocar aqui, ó. Carga somente uma vez, né? Carregar somente uma vez, por exemplo, né? Você pode deixar uma observação aqui para a pessoa, né? Você vai deixar uma observação. Ou então, você pode vir aqui também e deixar uma descrição aqui também, né? Vai ter uma descrição ali. Você pode deixar uma observação também no container. Então, só de uma diminuída aqui. A gente já vai criar essa carga de calendário, né? Então, eu vou abrir aqui. Vai ser uma origem, né? Destino não. Origem LDB e um destino LDB. Beleza? Vou pegar e vou ligar os dois aqui. A nossa origem vai ser o quê? Nosso banco de dados o quê? Stage, né? A origem. Stage para o DW. Então, eu vou tirar primeiro da Stage. O nosso vai ser SQL Command, né? SQL Command. Vou lá no meu visual. Visual não. Mano de estúdio, né? SQL. Vou pegar essa consulta que eu criei. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Vou dar um preview, né? Só para garantir que está tudo certinho. Então, beleza? A nossa chave foi criada aqui. Vou clicar aqui, ó. No Close. Beleza? E vou clicar em OK. E o nosso destino vai ser basicamente tranquilo. Muito fácil aqui para a gente, né? Vou criar uma nova tabela. Primeiro, vou visualizar. Quase que eu vacilo, né? Criei new aqui. Só que eu ia criar no banco de dados errado. No Sales. Então, é bom você sempre ficar atento aí. A gente vai criar no banco de dados. Sales DW. Beleza? Vou criar uma nova tabela aqui. E já tem todas as nossas colunas, né? Eu vou só alterar um nome aqui. Vou chamar ela de DIN Underline Calendário. Underline não, né? Só DIN Calendário mesmo. DIN Calendário. OK. E agora eu posso tirar isso aqui ou não. Isso aí depois a gente vai especificar isso também. E agora sim, ó. Nossas colunas a gente não alterou o nome de nada. Então, ele já foi feito o mapeamento automático ali, né? Então, feito isso, eu vou clicar aqui no botão direito. E execute task. Ele vai visualizar ali, beleza? E já vai carregar, né? Aqui tem mais linhas. São 18 mil e alguma coisa de linhas. Carregando o nosso processo. Beleza, OK. Carregou tudo certinho. Vou dar um... Fechar aqui, né? E agora eu já posso vir aqui, ó. E dar um disable. Porque ele vai desabilitar, né? Eu vou salvar o nosso processo aqui. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai carregar o nosso stage, né? Da origem. Depois vai carregar tudo para o Data Warehouse. Só que, porém, o DIN Calendário não precisa, né? A gente colocou um período muito longo ali. Não precisa ficar carregando ele toda vez, não, né? Você vai ganhar muita performance aí também. Vamos ver lá se funcionou, né? Vou fazer a nossa consulta aqui. É no nosso banco de dados, né? SeisDW. Mudei de guia aqui. Beleza? Vou atualizar o DW aqui também, ó. Atualizado. Vou clicar em nossa tabela. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó. DIN Calendário, né? Vamos ver se deu certo aqui, ó. Select Acerisco Pronto. Nossa tabela DIN Calendário. Vou dar um executar. E agora assim, ó. Com a nossa chave certinha, né? Então, eu vou pegar até um exemplo aqui, ó. Vou fazer um Select Acerisco Pronto da nossa tabela de Fato Vendas, né? Vou colocar aqui, ó. DBO.Fato Vendas. Beleza? Vou dar um CTRL aí para executar. E agora assim, ó. A gente tem em cima a consulta do DIN Calendário. E a nossa Fato Vendas também tem o ID, né? Então, quando essa data aqui for, tem a chave aqui, né? Com essa chave aqui. Então, através aqui, ó. Se eu for criar uma consulta, a gente vai ver se a gente cria essa consulta avançada na próxima aula. Alguma coisa assim. Eu vou fazer os nossos joins ali, né? Então, com essa chave aqui e essa chave, eu consigo ver. Essa venda foi feita em qual mês? Eu tenho o mês abreviado, né? Eu tenho o nome do dia. Eu tenho o dia aqui. Qual o número da semana? Eu tenho o trimestre. Não sei o quê. Que é muito importante para análise, né? Ah, eu quero por trimestral. Eu quero saber por semana. Qual semana que foi melhor que a outra? A gente vai ter tudo isso aí também, né? Tem o mês abreviado. Então, através dessa chave que a gente criou, a gente consegue vincular ali na nossa DIN Calendário. Tá bom? E aí, certinho, ó. Nosso DW está ok. E aí, a gente pode salvar o nosso projeto, né? E só mais uma observação, né? Nossa Fato Vendas também. Como a gente criou o histórico aqui, a Fato Vendas, né? Então, um exemplo. Ah, eu tive vendas do ano passado. Não tem por que eu carregar no stage também vendas do ano passado, por exemplo, né? Você já tem o histórico lá. Não vai mudar as minhas vendas. Então, eu posso cravar ele aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Na carga de Fato Vendas, você pode criar esse script também antes, né? Eu posso vir aqui, ó. Criar um script, né? Que vai executar. Posso vir aqui, ó. Criar uma tarefa de executar SQL. Onde eu posso fazer o quê? Eu vou apagar, né? Dados somente do mês anterior para trás. É o mesmo esquema que a gente fez aqui no stage, né? Somente para Fato Vendas. E aí, apagando esses dados, eu vou carregar também na nossa consulta, né? Você pode vir aqui na origem também, né? Vamos aqui, ó. Fato Vendas, né? Vou ligar ela novamente aqui. Fato Vendas. Eu tenho aquele script lá. Eu posso vir na origem, né? E carregar. Não vou carregar todos os dados. Eu quero carregar. Eu faço um error aqui, né? Por exemplo. Eu quero somente, né? Vou pegar aqui, ó. Só para a gente ilustrar, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Executar. Só para a gente ilustrar, né? Por exemplo. Eu quero carregar dados somente desse ano, né? Por exemplo. Então, quando o error, né? O error é ano. Err da nossa data, né? Nossa coluna de data. Data foi igual ao error de getDate. Beleza? Vou abrir e fechar parênteses aqui. Então, na minha consulta, eu não preciso, às vezes, trazer todos os dados. Eu vou trazer apenas dados específicos, né? Para que eu vou carregar tudo? Sendo que o meu histórico já está robusto e ok ali, né? Então, eu estou vendo aqui, ó. Carregando dados somente desse ano. Mas eu poderia só desse mês. A mesma coisa que a gente fez no Sales Stage, né? Então, você pode limitar também. Então, antes de carregar aqui, né? Vou colocar, ó. Vamos ver aqui. Antes de carregar a nossa fato vendas, eu posso fazer o quê? Uma tarefa de fluxo de dados que possa... Que vai excluir, né? Eu vou deletar somente esses dados aqui. Já carga a mesma coisa. Em vez de eu carregar tudo, eu não. Eu preciso carregar somente o período. Eu quero carregar dados somente desse ano. O do ano passado já tem o histórico. Não vou precisar mais armazenar isso, né? Só lembra de apagar antes, né? Então, do mesmo jeito que você vai carregar isso, eu preciso de ter um delete aqui, né? Beleza. Então, você vai fazer o delete também referente ao mês anterior ali, tá bom? Então, fica de tarefa para você também. Só para a gente não alongar muita aula. Mas é basicamente a mesma estrutura aqui. E a DIN calendário, D-produto e D-país, não precisa, né? Sempre vai ser os dados distintos. O que tiver lá, você vai trazer. Que são tabelas menores, né? São cinco linhas, cinco colunas ali, né? Duas colunas quer dizer com cinco linhas, dezesseis linhas. Então, vai ser menos coisa. É mais anafato vendas, né? Então, por exemplo, já tem histórico de vendas de dez anos. Para que você vai carregar os dez anos sendo que não vai mudar, né? Então, apaga ali somente o desse ano e carrega o desse ano de novo. Porque aí você vai ter sempre os dados atualizados, né? Então, a gente finalizou mais um projeto completo, né? Vamos rodar ele aqui para ver bonitinho o processo rodando. Então, desabilitei, né? Então, vou clicar ali e iniciar. Para a gente ver a mágica acontecendo, né? Então, ele vai lá. Vai na nossa origem. Carregar a nossa stage. Depois da stage, vai vir carregar nossas tabelas de dimensão. A nossa tabela fatos vendas. Quando fica tudo verdinho assim, é uma maravilha, né? Depois você vai ver muitos erros aí. Mas a gente já aprendeu a corrigir a maioria deles, né? Então, vou salvar o nosso projeto. Vou deixar disponível o nosso material completo também. Para você ver a estrutura. Ver os comandos ali. E a gente está fazendo junto. Você vai ter muito material e tem insumo ali. Para quando você precisar, você saber o que fazer. Tá bom? Então, finalizamos o nosso projeto. Com toda a nossa modelagem completa ali. Tudo top. Você já consegue ter ali visões mais avançadas sobre todo o negócio, né? Então, abraço e até a próxima.